Olá pessoal, bem-vindo ao canal Acelera Export, um canal de comércio exterior. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o trader Carlos Moura. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, aproveita agora para se inscrever no canal, clique também no sininho das notificações e toda terça e quinta-feira você vai receber um vídeo com um conteúdo feito com muito carinho para ajudar você a se desenvolver na sua carreira profissional. Seja exportando, seja importando. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre quatro estratégias para alavancar suas vendas na exportação. E há um tempinho atrás, eu fiz um vídeo onde eu abri parte da minha biblioteca, que você está vendo aqui, mostrando os livros que eu uso para o COMEX, normas, logística e tudo mais. Hoje, eu vou pegar parte da minha biblioteca, estratégias, são pesquisas e estudos muito interessantes para alavancar as vendas. Você quer saber sobre isso? Então acompanhe esse vídeo até o final. Então, pessoal, como prometido, vamos começar o vídeo de hoje. Nós vamos falar de quatro estratégias para alavancar suas vendas no comércio internacional. E para isso, eu vou usar pesquisas, livros que são estudos profundos sobre isso. E o primeiro livro que eu vou usar é esse aqui, a Estratégia do Oceano Azul, que você pode adquirir na editora Campos, em papel. Ou então, você pode comprar também através do Kindle. Eu tenho aqui a última versão desse livro, que foi revisada e que é legal, porque você pode ler ele em qualquer lugar. É bem prático, tá? Você pode ler no iPad, no próprio Kindle, pode ler no celular. Às vezes, eu leio no celular. É muito prático. Esse livro, realmente, ele é muito interessante. E de que que trata esse livro, a inovação de valor? Primeiro, para quem ainda não conhece esse livro, você deve perguntar o que é o Oceano Azul e o que é o Oceano Vermelho. Isso tem a ver com a concorrência. O Oceano Azul é um mercado onde a concorrência é menor, que o impacto dos concorrentes, ele é, segundo o livro, irrelevante. E o Oceano Vermelho é o mar ou o mercado onde tem os concorrentes. Os tuarões lutam pela comida e isso cria o sangue. No Oceano Azul não tem os tubarões, os concorrentes, ou a concorrência é menor e o oceano não tem sangue, logo ele fica azul. Então, é uma metáfora muito bonita, mas o que importa mesmo, tá? São os conceitos desse livro, tá? E eu separei aqui alguns conceitos, os mais relevantes. Por exemplo, a concorrência não deve ocupar o cerne do pensamento estratégico. Alguns de vocês já devem ter escutado falar da matriz SWOT, a famosa matriz SWOT, que é S de Strength, que é Força. Ou o W, que é o Weakness, que é a Fraqueza. O O, de Opportunities, ok? Opportunities. E o T, que é o Fret, que é Ameaças. Tudo isso é em função da sua empresa e da concorrência. Isso aqui nesse livro, eles falam que isso é uma visão do passado. Que, na verdade, a inovação de valor, ela se preocupa com os custos, como você vê aí no diagrama, tá certo? Em reduzir os custos, por isso que você tem o diamante voltado para baixo e o valor para cima. Então, você deve procurar reduzir os custos, mas aumentar o valor. E ele cita um grande exemplo, que é o Circo de Soleil. O Circo de Soleil, ele, segundo o livro, estava, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, num mercado que era o de entretenimento dos circos. Um mercado totalmente decadente. Porque usava animais, não tinha tudo que o Circo de Soleil criou. Para você ter uma ideia, o Circo de Soleil não usa animais. E criou um mercado onde as pessoas pagam muito mais para poder assistir. Eles inovaram essa forma de entretenimento do circo tradicional, que era muito dedicado às crianças. E hoje, não só as crianças vão assistir o Circo de Soleil, como também adultos. E custa muito mais. E eles criaram um mercado enorme, inclusive, que tem nos Estados Unidos, tem na China, já veio aqui para o Brasil várias vezes. Então, eles criaram uma nova forma, pensando nisso. Então, ele fala o seguinte, que você deve procurar, é buscar a inovação a todo custo. E um último detalhe, porque eu não pretendo aqui dar uma aula sobre esse livro. É um insight, não é para esgotar o assunto. Se você quer se aprofundar, como eu falei, você pode comprar o livro, ou através do Kindle também, e se aprofundar no conceito, que é muito interessante. Agora, você, para poder vender, você precisa vender com inovação, criar diferenciais. Só que tem um detalhe, no livro ele diz que a inovação não pode estar separada da execução estratégica. Tem que andar junto, executar. Então, esse é o primeiro insight, tá bom? Agora, vamos para o segundo, que é um outro livro de um best-seller muito interessante, que é Conquistando Mercados Globais, do professor Philip Kotler. Esse livro também é algo realmente interessante. Por quê? Porque ele fala do poder econômico das cidades globais. Por exemplo, Paris, Nova York. São Paulo é uma cidade global. E eles falam que, ao redor desses núcleos, dessas cidades, existe uma atração de negócio muito grande. Então, o que alguém que está buscando o mercado internacional deve fazer primeiro? Buscar essas cidades, e não as menores. Eu lembro que, há alguns anos passados, o Brasil fez algumas políticas voltadas a cidades e países como Cuba e Havana. Isso não é uma cidade global e não tem esse poder de atração, de negócio. Então, é um erro muito grande você investir em cidades que não têm esse potencial. E você tem cidades globais, tanto na América Latina, como também na Ásia, como na Europa, como na África. Você tem, por exemplo, Johannesburg, que é também considerada uma cidade global. Então, é necessário que você faça um estudo e priorize a prospecção, em primeiro lugar, dos mercados nessas cidades globais. Então, essa é a segunda dica. Agora, vamos para a terceira dica, que é desenvolva a confiança com parceiros de negócio, clientes e fornecedores. E o livro que eu indico para vocês, para falar desse assunto, Confiança, é o livro A Velocidade da Confiança, do Stephen Colbert. Inclusive, tem um gráfico aí, bem interessante, que eu vou explicar para vocês. Ele é em formato de onda e tem uma gotinha. O que significa isso? É que a confiança é como uma gota que cai no lago e que cria ondas. E que gotas são essas? São suas atitudes de confiança. Por exemplo, integridade, a intenção e os resultados. Quando você tem uma postura de integridade e no que você faz tem a ver com a ética, isso é uma gota de confiança que reverbera. Começa no plano pessoal, vai para o plano interpessoal, reverbera para a organização, para o mercado e para a sociedade. Veja no Brasil atualmente, se a gente tivesse uma postura de confiança, por exemplo, dos nossos líderes, governantes, como seria diferente. Hoje estamos numa grande crise, independente da crise de saúde e da crise econômica que nós estamos, mas existe uma crise de confiança. Então, a confiança nos negócios é importantíssima para criar essa onda de confiança. E onde existe confiança, num negócio que existe confiança, você tem mais velocidade e mais resultados. Veja o exemplo do Brasil. A taxa do dólar está beirando 6 por 1. Por quê? Por falta de confiança. Os especuladores financeiros aumentam o valor do dólar em função do nível de desconfiança que é altíssimo. Então, confiança é um ativo para você gerar mais vendas. E por último, eu vou citar para vocês esse livro aqui de um coach, de um PHD brasileiro chamado Paulo Vieira. Ele escreveu esse livro aqui, ó. O Poder da Ação. Esse é um dos livros que eu gosto bastante. Inclusive, já fiz curso com esse coach. Ele é realmente fantástico, o Paulo Vieira. E ele fala o seguinte, tem até uma frase aí no slide para vocês verem. Tem poder quem age, mas poder quem age certo. Então, é de você ser ativo, buscar resolver os problemas. Ou seja, cliente não vai bater na sua porta. Você tem que ir ao encontro dos clientes. Por isso que nós temos, inclusive, a nossa hashtag TradersGo. Assine essa hashtag no LinkedIn e você vai receber conteúdos, artigos, vídeos para você se atualizar com relação ao comércio exterior. Então, é isso. Ser ativo e procurar executar a sua estratégia que você desenvolveu lá. A sua inovação de valor no mercado certo, com a confiança com os parceiros. Mas tem que ter ação. Sem ação você não vai ter resultado. Está certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha agora, compartilhe com muita gente. Eu também quero comentar, falar para vocês, visitarem o nosso website, acelerexport.com. Porque nós, nessa fase atual da crise, nós demos uma melhorada nos preços. Nós temos, por exemplo, o nosso curso de negociação no comércio exterior, que é um método desenvolvido com parte da tecnologia, da metodologia de Harvard e outras técnicas, como, por exemplo, técnicas de coaching. E é um supercurso que está custando R$ 99,90, que você pode ainda dividir em três pagamentos. Não perca tempo, faça os investimentos, porque sem conhecimento você não vai prosperar no comércio exterior. Sobretudo nos tempos atuais, está certo? Faça uma visita ao nosso website e faça esse investimento. Recomendo bastante, você vai alavancar os seus resultados. E na próxima, quinta-feira, nós vamos ter um outro vídeo de vendas. Cinco motivos para você escalar suas vendas através do comércio internacional. Esse vídeo vai ao ar dia 30 do 4. Fique ligado, a partir já da meia-noite você vai poder assistir. Está bom? Então eu me despeço de vocês agora. Um abraço a todos, sucesso para vocês. Não esqueça de seguir a nossa hashtag, TradersGo. Um abraço, até o próximo vídeo.